Terço da Sagrada Face Iniciar fazendo cinco vezes o sinal da Santa Cruz em honra às cinco santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, reza-se o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pontos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nas contas do Pai Nosso, rezar Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho Para abrandar a cólera de vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do Purgatório Nas contas da Ave Maria, rezar Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho para abrandar a cólera de vossa justiça. Obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho para abrandar a cólera de vossa justiça. Obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do Purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho para abrandar a cólera de vossa justiça. Obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do Purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável de vosso divino Filho para abrandar a cólera de vossa justiça. Pai Eterno, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do Purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. No final, rezar três Avemarias, em louvor das dores que Nossa Senhora sofreu, ao ver Jesus carregar a cruz, ser pregado, vê-lo morrer e recebê-lo morto em seus amorosos ternos e santos braços. No fim de cada Ave Maria, acrescentar a ejaculatória. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No encerramento, rezar. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deixe like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações.